No vídeo de hoje nós vamos falar como restaurar a comunhão com Deus Primeiro para você construir a sua comunhão com Deus É uma coisa muito difícil Que requer muita entrega, muita busca, muita dedicação E muita sede pelas coisas de Deus Mas para essa comunhão ser interrompida Para essa comunhão ser quebrada É muito rápido, é muito fácil Num piscar de olhos a pessoa já rompeu a comunhão dela com Deus Que é uma coisa importantíssima Porque é a comunhão com Deus que sustenta e dá suporte A nossa vida do lado de fora Se vê do lado de fora ou se reflete do lado de fora A comunhão que a pessoa tem com Deus nos bastidores Então a vida de comunhão com Deus Ela não pode ser interrompida Ela não pode ser destruída Ora, e nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada Falando sobre isso De um casal, Adão e Eva Que eles tinham comunhão com Deus diretamente Mas eles perderam essa comunhão E eu penso que é um ótimo exemplo Para nós usarmos nesse vídeo Porque Adão e Eva Eles falavam com Deus Deus conversava com eles Eles tinham uma ótima comunhão entre eles Até que a palavra de Deus diz Que houve o pecado A desobediência de Eva Começou com Eva Depois passou para Adão Os dois desobedeceram E quando Deus apareceu no Jardim do Éden Na virada do Jardim Eles quando ouviram a voz de Deus Eles se esconderam Como se alguém fosse capaz De se esconder de Deus O nosso Deus sabe todas as coisas Ele vê todas as coisas Ele está em todos os lugares Mas eles se esconderam Ou tentaram se esconder de Deus E aí começa a prova Que a comunhão estava quebrada E precisava ser restaurada Olha só, eu vou ler para você A Bíblia diz Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no Jardim Pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores do Jardim Então quando eles ouviram a voz de Deus Eles tentaram de alguma forma Se esconder Se esconder do Deus criador de todas as coisas E que tem o controle de todas as coisas Houve o rompimento da comunhão entre Deus e eles E o versículo prova isso A aproximação de Deus Quando Deus estava se aproximando do casal Era a presença de Deus ali Ao invés deles sentirem alegria Pela presença de Deus Vamos desfrutar da presença de Deus Vamos falar com Deus Vamos receber de Deus a bênção Ao invés deles se alegrarem na presença de Deus Eles fizeram o contrário Eles tentaram se esconder Porque eles sentiram medo Eles sentiram vergonha Eles estavam envergonhados na presença de Deus E é isso que o pecado faz O pecado faz a pessoa se sentir envergonhada Diante do seu Criador Faz ela se sentir cheia de medo A pessoa deveria se alegrar O casal deveria se alegrar na presença de Deus E não ter medo Mas eles se esconderam também A prova que a comunhão estava quebrada Entre Deus e eles Ora Nas palavras de Adão Se nós continuarmos lendo Você vai ver que não houve arrependimento por parte dele Primeiro ele culpou a mulher Ele disse A mulher que o Senhor me deste Me fez comer da fruta Que o Senhor disse para não comer E a mulher culpou a serpente Também não assumiu O seu erro Ou seja Não houve arrependimento Não houve palavras De arrependimento Nem por parte de Adão Nem por parte de Eva A sua mulher E eles então Foram excluídos do Jardim do Éden Ou seja Aquela comunhão com Deus Que existia Deixou de existir Naquele momento Por causa do que? Por causa do pecado Da desobediência Por isso que lá em Isaías Ele diz Que o pecado Faz separação Entre nós e o nosso Deus De maneira que ele não nos ouça Quer dizer A iniquidade separa a pessoa de Deus Interrompe a comunhão dela com Deus Interrompe a intimidade dela com Deus E o pecado além disso Ele produz medo O pecado produz angústia Produz o sentimento de culpa Dentro da pessoa Produz o peso A escravidão O pecado produz tudo isso Tudo porque A comunhão com Deus Foi interrompida E foi o que aconteceu com eles Mas Se é que eu posso chamar De boa notícia Porque Interromper a comunhão com Deus É a coisa mais fácil que tem Mas reconstruir Essa comunhão É uma coisa difícil Como eu disse Requer dedicação Então A boa notícia É que existe chance Para aqueles Que a comunhão com Deus Foi interrompida Seja porque você Se afastou De Jesus Seja porque você Abandonou a sua fé Seja por causa De um pecado De iniquidade Seja Qual for a razão Primeiro Se foi por causa Do pecado De iniquidade Como aconteceu aqui Com Adão e Eva Jesus Ele restaura O nosso Senhor Jesus Ele faz essa ligação Acontecer A morte de Jesus O sacrifício de Jesus Na cruz por nós O sangue que ele derramou No calvário por nós Faz essa restauração Entre a criatura E o criador Jesus nos liga A Deus novamente Nós somos Nós temos comunhão Com Deus Através Do seu filho O nosso Senhor Jesus Cristo Lá em Romanos Capítulo 5 Versículo 1 Ele diz Justificados Pois pela fé Temos paz com Deus Ou seja Nós somos Por causa De Jesus Ou por causa Do sangue De Jesus Derramado na cruz Em nosso favor Nós somos Justificados Quando é que nós Nós temos paz Com Deus Quando é removido Aquilo que nos Separava de Deus Quando é removido O que separava A pessoa de Deus Então ela tem paz Enquanto não é removido Aquilo que separa A pessoa de Deus Ela não tem paz Entende? Então ele diz Justificados Temos paz com Deus Acabou Foi removido O que separava Então a comunhão Com Deus Foi restaurada Novamente Aí você pergunta Ok Mas O que que eu preciso Fazer Para restaurar Essa comunhão Com Deus Na prática O que que eu preciso Fazer Eu vou fazer uma Pergunta Para nós acharmos A resposta O que que você faz Quando você Entra numa rua Errada Ou você passa Do endereço Que você estava Procurando O que que você faz O que que nós fazemos Nós voltamos Você volta Se você entrar Numa rua errada Você volta Se você passar Do endereço Que você estava Procurando Você volta E aí está A chave Para você Restaurar A sua comunhão Com Deus Você precisa voltar Voltar a ler A palavra de Deus Voltar a buscar A face de Deus Voltar A agradar A agradar A Deus A servir A Deus Quando a comunhão Com Deus É quebrada A nossa alma Ela fica seca Como um deserto Você se sente Seco Interiormente A sua alma Fica seca Se você se afastou Dele Por algum motivo Saiba que ele Não se afastou De você Tenha consciência Disso Ele não se afastou De você Ainda que você Tenha se afastado Dele E essa comunhão Pode ser restaurada Se você voltar Volte a fazer O que você deixou De fazer Volte a orar Volte a falar Com Deus Às vezes Você começa a ler A Bíblia Começa a orar Principalmente Aquelas pessoas Que tiveram A comunhão Com Deus Interrompida Parece que você Está perdendo Tempo Aquela sensação Que não tem Mais jeito Para você Parece que você Está falando Sozinho Parece que nada Mais adianta Parece que Você está Num ponto Que nada mais Vai recuperar A sua comunhão Com Deus Mas tudo isso É mentira Não acredite Nesses pensamentos Negativos Se dedique Leia a palavra Ainda que pareça Que não está adiantando Nada Leia Ore Busque Insista nisso Porque Como num piscar De olhos Como por um milagre Sobretudo Você vai ver Que Todas as coisas Inclusive o mundo espiritual Ele vai se abrir Para você De novo Hoje parece Que tudo está fechado Parece que O céu está fechado Sobre você Mas como por um milagre É sua insistência Em orar Em ler a Bíblia Em perseverar Vai fazer com que o céu Ele se abra Sobre você E você terá alegria Você terá paz Você terá vida Creia nisso E pratique isso Sobretudo Se a sua comunhão Com Deus Foi interrompida Por algum motivo E você quer compartilhar Sua história conosco Escreva aqui Nos comentários Agora Se você está passando Por isso Nós vamos orar Por você Nós vamos Lhe orientar Nós vamos Lhe ajudar E eu espero Que você Compartilhe esse vídeo Dê o seu like Se inscreva No nosso canal Ative o sininho De notificações Para você ver O próximo vídeo E ser Abençoado E abençoar Outras pessoas Também E se você quiser Aqui no nosso cart Tem um vídeo Que eu preparei Quem peca Perde o Espírito Santo Quem peca Perde o Espírito Santo Clique nesse link Assista esse vídeo E seja Mais abençoado Do que você já foi Aqui vai Três dicas Para você ser mais feliz Se você quer mais Desse conteúdo Inscreva-se No nosso canal Ative também O sino de notificações E deixe o seu comentário Tchau